Olá, estudantes do quarto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, vamos começar mais uma aula de ciências? Vocês passaram bem a semana passada? Então, vamos começar! Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente aqui a nossa sequência, tá? Primeira coisa que eu vou pedir pra vocês é que organizem os seus materiais aí pra aula de hoje. Então, vai lá e já pegue ali o seu caderno ou folhas de papel, o lápis ou a caneta, os lápis de cor, a borracha, o apontador, pegue lá os seus materiais, tá? Porque hoje nós vamos continuar fazer a revisão e relembrar tudo que nós aprendemos até agora, tá certo? Então, pegue lá os seus materiais e aí já podemos começar aí, ó. Anotem a data de hoje, a aula de ciências e vamos fazer a última revisão aqui, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho pra você se organizar e eu já volto. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.